Nós temos informações agora sobre aqueles jovens aqui de São Paulo que foram presos porque de acordo com as denúncias contra eles, estavam abusando garotas. Caras se conheceram essas meninas em jogos online, ganharam a confiança delas. Elas foram convidadas para virem aqui a São Paulo e aqui na capital elas foram estupradas. Está vendo um chegando? São todos jovens, dentro de casa se comportam bem de acordo com os pais, estavam no colégio, mas é aquela história que o pai não sabe o que essa garotada faz quando está online. Não tem noção do que eles aprontam, com o que eles conversam, qual é o tipo de sentimento que eles têm, do caráter que eles têm. Quatro suspeitos estão na cadeia, três já tinham sido presos, o quarto decidiu se entregar porque ele viu que o cerco estava fechando. Mas para fazer esse tipo de coisa, viu, Jorge, eu tenho certeza que muitos pais vão dizer Ah, mas veja bem, é porque meu filho foi incentivado. Para chegar a esse cúmulo, o cara tem mau caráter. Não dá para você imaginar que alguém vai estuprar uma garota, vai mentir, vai atrair a menina aqui para São Paulo e depois vai forçar um sexo. Imaginar que esse cara só fez isso porque ele foi incentivado pelos amiguinhos. Passa aí, eu tenho comigo, sabe, que as pessoas sabem o que é certo e sabem o que é errado. E aí fazem a sua escolha. Passa aí, é assim que eu vejo. É simples assim. Eu concordo, porque já tem pai se manifestando, sabe? É, mas o meu filho sempre foi bacana. Sim, claro, porque tem muitos jovens que ficam aí na internet jogando. Eles vão para o colégio, às vezes tiram notas boas. Mas você não sabe o caráter que ele tem? É um cara egoísta, que dá a resposta atravessada, que não se importa com a família. Não adianta agora falar que foi porque o amiguinho incentivou. É mais fácil ter o filho incentivando outras pessoas do que ao contrário. Esse tipo de... Se as acusações forem confirmadas... Eu estou falando isso na condicional, que depois vem um rapaz desse aí no sentado e me processa. Então, se as acusações forem confirmadas, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento é de mau caráter, vigarista e que merece cadeia. Põe no ar. DP é o quarto preso suspeito de integrar uma quadrilha que aliciava, estuprava, ameaçava jovens e adolescentes através de um aplicativo de mensagens de jogos. Durante as conversas, os criminosos ganhavam a confiança das vítimas. E quando conseguiam informações íntimas, faziam as garotas se mutilarem e se envenenarem. Eles veem a vulnerabilidade da criança, da menina, então, se a menina tem algum tipo de problema com o pai, eles exploram o pai. Se tem com a mãe, eles exploram a mãe. Se são os irmãos, eles exploram os irmãos. Carlos Eduardo, custódio do nascimento, o DP, de 19 anos, se entregou na companhia do seu advogado na sede do DEIC, na Zona Norte de São Paulo, onde ficará preso temporariamente. Os investigadores suspeitam que o grupo ganhava dinheiro vendendo material das vítimas para pedófilos. O responsável pela comercialização e envio das imagens seria Vitor Hugo. Ele foi preso em junho deste ano na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Na casa dele, os agentes apreenderam computadores e tablets. Outros dois jovens, William e Gabriel, foram detidos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Após a prisão de William Maza, a deputada federal Duda Salaberti publicou em sua conta oficial do Twitter um desabafo, dizendo já ter sido ameaçada de morte pelo homem, várias vezes durante a sua campanha em 2020. Diante das denúncias, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar a falta de segurança na plataforma Discord, ambiente virtual utilizado pelos criminosos para abordar essas vítimas. As investigações começaram em abril, depois de uma denúncia de duas jovens, uma de Santa Catarina e outra do interior de São Paulo. A polícia suspeita que os criminosos fizeram mais de 20 vítimas. Nós trabalhamos com a ideia de que existam duas dezenas de vítimas. E investiga também a participação do grupo em homicídios. A polícia civil vai dar continuidade às investigações para saber se a quadrilha cometeu outros crimes. E vai ter mais gente presa a qualquer momento. Escuta o que eu estou te falando. Tem repórter nosso na porta da delegacia, conversando com investigadores. A qualquer momento vai pingar mais peixe, tá? Tem mais gente para ser retirada desse aquário. São jovens sem vergonhas, não merecem de maneira alguma a nossa misericórdia. Tem que pagar por isso. E volto a dizer, porque eu conheço as leis, estou colocando na condicional. Se forem confirmadas as acusações, mas a polícia disse que já tem muita prova. Então, sendo confirmadas as acusações, esses caras merecem cadeia, sim. Tem esse negócio. Eu sei que papai e mamãe tentam se enganar, mas coitado, tadinho, uma ova. Coitada da vítima. Essa sim é uma coitada. Infelizmente foi iludida. Infelizmente foi iludida. Infelizmente foi iludida.